A relembrar o passado, seu amor relembrando, sei que estou desgraçado, que vivo por ti chorando, a tua imagem querida, vive em mim com tal fogão, que às vezes vem trazendo ao vosso coração uma ilusão de amor. Sei que o romper do arrebócio anuncia o risó ao final do sol posto, se eu de emoção arrasar, penso que vai voltar, vai terminar este buscão de amor. Penso que é seu cantar, que me vem despertar, mas é um vento e vem de fronte de mim, só lutando, sem se for me ver a sofrer tanto amor por ti. A tua imagem querida, vive em mim com tal fogão, que às vezes vem trazendo ao pobre coração uma ilusão de amor.